E a partir do próximo dia 3 de junho, o Serviço de Transporte de Pacientes da Prefeitura passa a funcionar em um novo horário. O agendamento de ambulâncias precisa ser feito pessoalmente na Secretaria de Assistência Social. O Serviço de Ambulância, localizado na Rua Padres de Doro, no antigo prédio da Promoção Social, passa a atender das 8 da manhã às 4 horas da tarde, sem paralisação para horário de almoço. Segundo a responsável, para a realização do atendimento, o serviço precisa ser agendado com antecedência, pessoalmente pelo paciente ou pelo responsável. O paciente que necessitar de transporte e saúde, ele deve comparecer no local, que fica na Rua Padres de Doro, antigo prédio da Promoção Social, deve comparecer munidos com os documentos RG, CPF, Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência. O mesmo procedimento deve ser realizado para o transporte de pacientes para outros municípios. Ele tem que comparecer com o relatório, o encaminhamento médico, e para ser retirado uma passagem, né, que está disponível o transporte para aquele dia. Em casos mais urgentes, o atendimento será feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, por meio do telefone 192. Atualmente, a Secretaria de Saúde dispõe de uma frota com 11 veículos e a média de transportes agendados é de 4 mil pessoas por mês.